Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Bagesada, vamos atualizar o departamento médico do Grêmio, porque dia a dia a gente tá acompanhando a evolução do Maicon, do Jeromel, muita gente tá me perguntando e eu tô repetindo as informações do Léo Gomes, porque muita gente quer saber quando fica à disposição, o barulho que vocês estão ouvindo no fundo são os meus cachorros que estão aqui na volta. Mas deixa eu falar também sobre Guilherme Guedes e o Grêmio pode ganhar uma grana ainda pelo Luan, porque o Luan tem uma proposta do futebol da Turquia e caso aceite essa proposta o Corinthians tem um dinheiro que vai pingar na conta do Grêmio, é sobre esses assuntos que eu quero falar sobre esse dia, essa quarta-feira do Grêmio. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Bajezada, vamos por partes então. Bom, o Léo Gomes, todo mundo tá me perguntando, o Léo Gomes tá treinando normalmente, ele não tá mais na fisioterapia, ele já tá trabalhando com bola, tá fazendo treinamento coletivo, mas ele não deve ficar à disposição para os próximos jogos do Grêmio. A ideia é que no máximo ele possa voltar, quem sabe, uma, duas rodadas ainda dentro do Campeonato Brasileiro pra ser utilizado lá no gauchão. Guilherme Guedes, tem gasguei aqui, muita gente tá me perguntando, Bajé, o que aconteceu com o Guilherme Guedes? Bom, o Guilherme Guedes acabou jogando aquele Grenal lá de Caxias do Sul, né? Aquele Grenal depois da parada da pandemia, que o futebol tinha parado, voltou com o Grenal lá em Caxias do Sul, que nós ganhamos de 1x0, gol de falta do Jean Pierre, e aí o Guilherme Guedes jogou uma barbaridade, né? E aí começou a se especular, na época não tinha sido contratado ainda o Diogo Barbosa, que ele pudesse até brigar pela titularidade. Ele teve uma sequência de lesões musculares. recentemente, jogando pelo time da transição, ele teve um edema na perna, na região ali da Canela, e isso prejudicou de novo ele. Bom, o que que tá sendo feito nesse momento com o Guilherme Guedes? O Guilherme Guedes tá sendo preparado pra jogar o Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque o Grêmio vai jogar o Campeonato Brasileiro, normal, como todos vocês sabem, até o dia 24 de fevereiro, e 13 dias depois, no dia 27 de fevereiro, já inicia o Campeonato Gaúcho 2021. E claro que o Renato vai utilizar muitos garotos, garotos que tão subindo, que vão sair ali do time da transição pra serem utilizados no time profissional. E o Guilherme Guedes vai ser preparado, então, nesses jogos, nesse período, agora que não tem mais competição da transição nem do time sub-20, pra que ele faça todo um trabalho de prevenção pra evitar futuras lesões, porque como todo mundo sabe, desde que surgiu o Guilherme Guedes e começou a aparecer com um pouco mais de qualidade, sempre o que atrapalhou o Guilherme Guedes foram as sequências de lesões. Então, o Grêmio tá fazendo um trabalho aí pra ver se consegue, de certa forma, estancar essas lesões e que ele possa ser aproveitado no Campeonato Gaúcho. Maicon e Jeromel, pra condição de sexta-feira no jogo contra o Palmeiras. Maicon tá à disposição, Luiz Fernando tá à disposição, tá recuperado aí da Covid, não precisa mais fazer nenhum período de isolamento, de nenhum tipo de quarentena. Jeromel não vai ficar à disposição ainda pra esse jogo contra o Palmeiras, talvez fique pras duas próximas rodadas e já preparando automaticamente pras finais da Copa do Brasil. Deixa eu falar sobre o Luan, porque o Luan, de certa forma, pode render o dinheiro pra o Grêmio, né? Não aquele que se imaginava que o Luan pudesse ter recebido, na época, uma proposta gigante, na época que jogava no Grêmio, isso não aconteceu. Mas o Luan, que tá no Corinthians agora, embora não esteja numa grande fase, o Luan acabou recebendo uma proposta, o Corinthians recebeu uma proposta do futebol da Turquia, que tá interessado em levar o Luan. E a partir disso, o Grêmio tem um percentual ainda pra receber do Luan, que são 10% de uma negociação futura, desde que o Luan acabou sendo negociado na ocasião do Grêmio pra o Corinthians, e mais cerca de 2%, que é o direito de formação. Lembrando que o Luan chegou com 18 anos no Grêmio, mas ele acabou se desenvolvendo, o Grêmio tem esse percentual como clube formador do Luan. Então, cerca de 2%, com mais os 10% que teria de uma negociação futura, o Grêmio chega a casa de pelo menos 12% na negociação do Luan. Não se tem ainda uma ideia de quanto seria esse valor, mas, de toda forma, acaba sendo um dinheiro que pode entrar na conta do Grêmio tranquilamente. Sabe que, até a respeito disso, do Luan, né, que um jogador que, quando a gente para pra pensar, os anos do Luan no Grêmio, quando chega lá, 16, o Luan sobe profissional em 2014. Se eu não tô equivocado, sobe ainda com o Enderson Moreira, depois ele até tem uma lesão, uma fratura na mão, que ele passou por cirurgia e voltou até antes da hora, porque lá ele já era importante pra aquele time do Grêmio, que jogava Libertadores da América. Só que o Luan tem um 16 maravilhoso, né, quando ganha a Copa do Brasil e quando ganha a medalha olímpica, até então inédita pra seleção brasileira na Olimpíada do Rio, em 2016. E 17, o Luan é eleito o melhor jogador da América naquela Libertadores, que ele barbarizou, jogou demais o Luan. Só que depois dali, algumas frustrações, né, se imaginava que o Luan tivesse uma oportunidade na Copa de 2018 na Rússia, isso acabou não acontecendo. E depois, tudo aquilo que se imaginava de uma super proposta do futebol europeu, não veio, o Luan acabou indo pro Corinthians. Então, só pra explicar o porquê desses 12% que o Grêmio tem direito, 10% de uma negociação futura já está estabelecido em contrato e mais 2% como clube formador, tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resente, inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco!